Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A Comissão Especial da Reforma Política decidiu votar as propostas de mudanças eleitorais em três relatórios parciais. No entanto, o relatório final terá que abordar outros temas eleitorais que estão em tramitação na Câmara. Entre eles, a proposta de emenda à Constituição, que acaba com a reeleição nos cargos de prefeito, governador, presidente da República. A proposta também estabelece mandatos de cinco anos para todos os cargos eletivos e coincidência das eleições. O autor da proposta é o deputado Marcelo Castro, que é do PMDB do Piauí. Ele é entrevistado desta edição no Palavra Aberta, que tem a produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Marcelo Castro, primeiro eu queria que o senhor falasse um pouco da sua proposta, já que ela ainda é de 2003 e que fazia previsões para 2010, ainda não tinha sido votada. Como é que vai ser a tramitação agora? Bom, essa PEC que eu apresentei, essa proposta de emenda constitucional, em 2003, ela propunha a coincidência de todas as eleições no Brasil. Eu acho um desperdício de recursos públicos, acho que é um dos fatores de desagregação partidária que nós temos hoje no Brasil, de enfraquecimento dos partidos, essa incoincidência das eleições. E acho que há temas que devem ser tratados não só a nível municipal, como também a nível estadual e a nível federal. Por exemplo, um candidato a prefeito, ele pode ir para a eleição e dizer vou resolver o problema da educação do município, transcende as ações da prefeitura, quer dizer, precisa de uma ação do prefeito, do governador do estado e também do governo federal. Nessa PEC, além da coincidência de todas as eleições, eu propunha o fim da reeleição, que acho que é um grande mal que se fez ao Brasil, foi instituir a reeleição no Brasil. É fonte de fraude, de abuso de poder econômico, de abuso de poder político, de demanda judicial e, normalmente, o executivo do segundo mandato, normalmente, nem sempre, faz um mandato pior do que no primeiro. E, além disso, eu propunha que todos os mandatos eletivos no Brasil fossem por cinco anos de vereador a presidente da república. Nessa época, eu fiz uma exceção, mas depois eu fui relator da reforma política em 2015 e, no meu relatório, eu propunha cinco anos de mandato para todos, inclusive para senador, o que eu não propunha nessa PEC de 2003. Agora, essa proposta, quando foi criada a comissão especial, surgiu um questionamento que poderia haver uma prorrogação do mandato do presidente Temer. Por que surgiu esse boato, digamos assim? Olha, na verdade, Regina, foi um boato absolutamente desprovido de qualquer fundamento porque a prorrogação de mandato é inconstitucional. O primeiro artigo da nossa Constituição diz Todo o poder emana do povo. Quando o povo é consultado e dá um mandato a um deputado por quatro anos, ele está dando um mandato por quatro anos. Não está dando por quatro anos em um dia ou por quatro anos em mais dois anos, não. Então, é absolutamente inconstitucional. Não conheço nenhuma proposta tramitando aqui na casa que proponha a prorrogação de mandato e não tinha nenhuma finalidade dessa daí. Então, foi um boato que saiu que alguns sites nacionais publicaram, mas a imensa maioria, os mais lidos e mais respeitáveis, digamos assim, como o UOL, o G1, o Estadão, imediatamente disseram, olha, isso é um boato, isso não tem fundamento, isso é um rebate falso e isso acabou essa onda. Uma onda de cogitação, né? É, porque imagina uma PEC de 2003, como é que ela poderia propor a prorrogação do mandato em 2018? Quem poderia adivinhar quem seria o presidente da República em 2018? É um negócio absolutamente sem sentido, mas a pessoa diz uma coisa sem sentido, a imprensa não faz a devida crítica e termina publicando uma coisa sem pé nem cabeça, sem nenhum fundamento. O que existe, de fato, é que essa PEC minha, ela foi resgatada, digamos assim, para furar a fila, porque nós estamos na Comissão de Reforma Política que o relator Vicente Cândido, do PT de São Paulo, imagina um deputado do PT de São Paulo propondo a prorrogação de um mandato do Michel Temer, é um negócio completamente sem sentido. vai propor uma PEC e essa PEC teria que receber 171 assinaturas se submeter à Comissão de Constituição de Justiça para dar admissibilidade. Ou então, o que é que a gente faz normalmente? Pega uma PEC que já está tramitando, que já recebeu admissibilidade e em cima dessa PEC se faz um substitutivo. Então, na verdade, o que nós vamos discutir... Aglomerando todas essas ideias. Exatamente, é o substitutivo do Vicente Cândido, que algumas coisas que ele está propondo coincidem com a minha PEC, outras coisas não. Por exemplo, mandato de cinco anos eu propus para todos os cargos eletivos. Ele está propondo só para prefeito, governador e presidente da República. Os senadores e deputados permaneceriam... Permaneceriam do mesmo jeito que está. A minha PEC eu proponho a coincidência de todas as eleições. O Vicente Cândido já propõe o contrário. Ele propõe uma inovação, eu particularmente sou contra, já expressei isso para ele, mas ele propõe uma inovação, que seria a eleição dos cargos executivos no ano e dois anos depois dos cargos legislativos. Ou seja, o brasileiro iria para as urnas e elegeria o prefeito da sua cidade, o governador do seu estado, o presidente da República. Dois anos depois, ele iria e elegeria o vereador, o deputado estadual, o deputado federal e o senador. Você é contra por quê? Eu sou contra porque sou de um estado do Nordeste, um estado pobre, cidades pequenas. E aí o prefeito, o governador, já eleito no comando da administração, teria uma influência muito grande no resultado do eleitorado. No resultado do eleitoral. Haveria uma influência do poder executivo, eu entendo que avassaladora, e distorceria a vontade popular. Então, eu acho que isso daí possa, talvez, funcionar num estado grande como o estado de São Paulo, que é o estado do Vicente Cândido, mas no estado como o meu, eu digo com absoluta segurança que não seria bom para a democracia. Deputado, aproveita então, já que o senhor é integrante da comissão especial, conta para a gente uns detalhes de outras propostas que também estão sendo discutidas. Bom, o deputado Vicente Cândido está propondo o que eu havia proposto também na minha proposta de reforma política em 2015, de instaurar, de instituir no Brasil o sistema distrital misto. É o melhor sistema que existe no mundo, Regina. Basicamente, tem dois sistemas eleitorais. O majoritário distrital, que foi o primeiro criado, que ainda é praticado pelas democracias mais antigas, como a francesa, a inglesa, a americana, e depois veio um outro sistema, que é o proporcional de lista. Quando o sistema é proporcional, que é um sistema de conceito, de ideia, de programa, normalmente, quase sempre, se vota no partido, não se vota no candidato. E a Alemanha, em 1945, após a guerra, experimentou o sistema, depois de um conflito entre os dois principais partidos de lá, experimentou o sistema misto. Ou seja, a metade dos deputados alemães são eleitos pelos distritos e a metade pela lista. Então, é esse sistema que o Vicente Cândido quer implantar aqui no Brasil, que a comissão também está de acordo e que eu também estou de acordo. Ou seja... Então, aí seria mais o programa do partido em vez do candidato em si. Nós temos 513 deputados federais no Brasil. Se esse sistema fosse adotado pelo Brasil, nós teríamos a metade desses deputados eleitos em distrito e metade eleito pela lista partidária. Então, o eleitor iria para a urna e daria dois votos. Um no deputado do seu distrito e outro no partido da sua preferência. Ele propõe também o fim das coligações, que este é um grande mal, uma grande distorção e é a causa maior, talvez, da fragmentação partidária que tem no Brasil. O Brasil tem o parlamento mais fragmentado que existe no mundo. Nenhum país do mundo, nenhum, Regina, tem 28 partidos representados no Congresso Nacional. Ele prevê também o código de barreira para limitar o número de partidos. Exatamente, a cláusula de barreira. Quem está chamando de cláusula de desempenho para só se representar, só ter direito a fundo partidário e a tempo de televisão, aquele partido que alcançasse pelo menos 2% dos votos nacionais. Na Alemanha são 5%. Está entendendo? Então, são medidas essas que nós não temos a menor dúvida que viriam para fortalecer o nosso sistema. Porque qual é o objetivo? Por que é que nós queremos fazer uma reforma política? É porque nós temos, seguramente, o pior sistema eleitoral do mundo. O que é que a gente busca? A gente quer uma reforma que aproxime o deputado da sua base, do eleitor. Que haja uma interação entre o deputado e o seu eleitor. Que fortaleça os partidos políticos, que os partidos políticos sejam programáticos, sejam ideológicos, tenham causa, tenham bandeira, defendo um determinado ponto de vista, que as campanhas tenham um custo reduzido e que, sobretudo, aumente e melhore a governabilidade, porque é praticamente inadministrável, ingovernável, se administrar um país com 28 partidos no parlamento. Isso não existe em canto nenhum do mundo. Eu fiz um estudo sobre os parlamentos do mundo inteiro, normalmente, normalmente, nos parlamentos do mundo inteiro, dois ou três partidos, no máximo três, tem mais de 90% dos votos do parlamento. Aqui, o partido mais forte do parlamento é o PMDB, o partido do presidente da República, só tem 13% dos votos. 13% é nada. Está certo, deputado. Nosso tempo acabou, e a gente pode conversar em uma outra oportunidade, que temos muitos assuntos ainda para tratar dessa reforma. Será um imenso prazer. Essa é uma reforma essencial, importantíssima para o Brasil. Nós não podemos continuar com o sistema anômalo, arcaico, obsoleto, exaurido, que é o sistema eleitoral brasileiro. Obrigada por seus esclarecimentos. Eu conversei sobre a Comissão Especial da Reforma Política com o deputado Marcelo Castro, que é do PMDB, do Piauí. Assista esta e outras edições do Palavra Aberta em nosso site. É no camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto